Sejam todos bem-vindos pessoal a mais um vídeo do canal Neném Nossas Coisas Estamos aqui no povoado Curralhinho, em Caturité, na Paraíba E na casa de Marcelo, por que não? Olha o Matheus, olha o Matheus O Matheus está ali, levando massa para o pedreiro O Marcelo está lá dentro, o pedreiro também está lá dentro E a gente, vamos agradecer aqui ao nosso amigo caminhoneiro pessoal Que mandou R$170,00 para comprar 5 sacos de cimento Muito obrigado meu amigo caminhoneiro Ele falou, Neném, fala só que é caminhoneiro Então meu amigo caminhoneiro, obrigado R$170,00, dá 5 sacos Obrigado ao Cesaro, também que mandou R$35,00 Alguém está ligando aqui na hora, mas depois eu atendo Cesaro também vai estar doando aí, né? R$35,00 sacos de cimento Muito obrigado, já faz R$10,00 A gente vai comprar mais 10, para fazer 20 sacos E vamos estar pedindo agora, agora mesmo O rapaz encostar aí E você está vendo a chegada do cimento E você está vendo as coisas fluir As coisas andarem As coisas acontecerem Graças a vocês que estão Conosco, que estão presentes Que estão participando Daqui a pouco a gente vai entrar lá para dentro Para mostrar para vocês, Marcelo, começar com o Marcelo Mostrar o que está sendo feito E o que falta fazer Para que, neném? 20 sacos de cimento Já que tu falou que o caminhoneiro doou 5 Cesaro doou 5 E tu vai comprar 10 Para retrabalhar Para o piso Ou seja, é para fazer já o piso, pessoal Então, Pedro, eu acho que hoje e amanhã Ele termina algum retoque que tem ali dentro É o que eu espero E a partir de quarta-feira Quinta-feira, não sei A gente já começa a trabalhar no piso Então, para isso Tem que ter esse cimento encostado aqui Por isso a gente vai mandar encostar 20 sacos de cimento Que está chegando daqui a pouco Vou filmar para vocês E tudo mais Deixa teu like Compartilha O que você está achando aqui da casa do Marcelo Aliás, o que você está achando do nosso trabalho? Tem que deixar aqui nos comentários Eu quero ver Eu quero ver, né Olha o piano de vocês Quero ler Quero, como se diz Interagir com você aqui Quero ver se você Acha legal Ou não acha E tudo mais Estou entrando aqui na casa Bem limpa Olha a obra aqui Vou até virar aqui, pessoal Vou virar aqui Um minutinho só A frente da obra aí Quem está chegando aí Quem está chegando aí Espera aí, Juninho Está chegando com o que aí, Juninho? Café Adão, está chegando com o café? É Para a galera Olha É café com o que? Posso que eu parei a mandar por baixo Tem um pãozinho? Não tem não? Tem? Não Um bolinho? Não está vendendo não, mulher? Não Então vamos ver aí O que vai dar para comprar Para tomar o café Hoje Juninho está chegando com o café aqui E a gente vai mostrar para vocês A limpeza da obra Cadê o monte de material estragado? Não tem Olha só Tudo bem Organizado Bem limpinho Matheus está ali Marcelo já está Ajustando as coisas aí Tirando A sobra Da massa que fica Bom dia Já para Preparando para o piso Tem que deixar o negócio Já no ponto de bater as mechas Está faltando Aterra aqui ainda Ainda está faltando A gente está precisando De uma carrada E aterra ainda Se não tiver outra Outro jeito A gente vai ter que comprar Mesmo Está faltando Completar aqui Está vendo aqui Mas o aterra chegando aqui Isso é um dia de serviço O negócio é o aterra encostar Se o aterra encostar Vocês completam isso aqui Num dia Trabalho de noite Trabalho de noite Oxe Como assim? Dá para trabalhar de noite também? Está Está vendo que está faltando Porque o que está acontecendo Está terminando já o reboco E depois que terminar o reboco A gente vai pensar no piso E se não tiver o aterro Completado Não tem como pensar no piso Então a obra é o seguinte É por etapa Você tem que Terminando uma etapa Já pensar na próxima etapa Ou seja A próxima etapa Tem que estar preparada Já para ser Executada A hora de serviço aqui Já está Ok Está faltando só aquelas Partezinhas ali em cima A virgazinha e tal Citaçãozinha Citação Terminando Esse quarto aqui Também está ficando ok Percebe-se Que está faltando Aquela parte de cima ali Ele já está Enchendo aqui Para depois Sarrafiar e pronto Então esse quarto aqui Está ficando ok Aí falta esse negocinho aqui Do lado Esse acabamento assim Está vendo Esse acabamento assim Demora um pouco Está vendo Esse acabamento assim Mas a gente tem ripa aí Não tem Outro Ou não Temos ripa ainda Então a ripa Dá para fazer Esse acabamento Não dá Porque esses acabamento Usa-se régua Ou madeira Porque se for só uma Uma régua Para fazer Desacabamento Demora muito Aí nesse quarto Fasta essa parte de cima Também Aqui Que depois que ele encher ali Vamos tentar fazer Para não deixar ele pronto Deixar esse deus quarto Pronto Já já E o banheiro Logicamente Aquele não mexeu ainda O banheiro É só o grosso É só chapar E sarrafiar Porque a intenção É colocar Azulejo Nas paredes Esse quarto aqui Está ok Está vendo Acho que a parede está ok Está faltando Acabamentozinho assim Acabamento aqui na janela Mas No geral está ok Então resumindo a história O grosso mesmo De hoje para a manhã Termina o grosso mesmo O grosso Aí fica os acabamento Esses acabamento Assim Então é isso Vamos aguardar O cimento chegar aí Para a gente estar Conversando mais com vocês E mostrando aí O cimento Agradecendo a galera Que doou Nosso amigo caminhoneiro E nosso amigo Cesaro também Cada um doou Cinco sacos Nosso amigo caminhoneiro Já está na conta O dinheiro viu E Cesaro Logicamente Falei com ele ontem Logo logo Está na conta também Muito obrigado A todos vocês Que vem colaborando E vem ajudando Até já Não sai daí Chegando aí É só o cimento Como a gente falou No começo do vídeo São 20 sacos de cimento Já para a gente Está fazendo O piso Na cara De Marcelo O grosso aqui O concreto O magro Como as pessoas falam Por aqui O piso grosso Está chegando aí O 20 sacos de cimento Para Marcelo Aqui para a gente Dar continuidade A A obra de Marcelo Descarregando aqui Os 20 sacos de cimento Muito obrigado A todos Que vem ajudando Que vem colaborando Que vem participando Muito obrigado Muito obrigado mesmo Cimento sendo descarregado Aqui Marcelo Marcelo Juninho Matheus Todo mundo aí Abrindo Abrindo os buracos A passagem Pega essa daqui Para aqui Dos canos Aqui sobe Aqui a torneia De passagem Aqui seu nome É o resisto Do chuveiro Aqui sobe o chuveiro E por aí vai Já para a gente Deixar aqui A estubulação Ok Para já Embolsar Rebocar O banheirinho Estão aí Os meninos Estão abrindo aí O caminhão Descarregou aí O cimento E olha só Pessoal A gente Acabamos de falar Com ele aqui Porque a gente Queria só 20 sacos Mas ele Acabou Entregando 21 sacos De detalhe Ele entregou Estava indo embora Aí o menino Contou Falou Tem 21 A gente chamou ele E ele fez a conferência Realmente tem 21 sacos Aí Você consegue contar Consegue contar Vamos ver Juninho Juninho vai contar agora Vamos ver 21 sacos Vem errado E a notinha Era de quanto A pia Assim que ele me deu De 20 Era de 20 sacos A gente chamamos ele Mandando E pedimos pra ele Fazer a notinha De 21 Ou seja São 21 sacos De cimento Marcelo Marcelo Se fosse outro Fazia o que? Em galobato Ficava caladinho É Mas Eu mesmo A minha criação Não vai ser Não É pouco Mas pra Deus É muito Porque Tá começando agora A construção dele Material Aí não faz falta Pegar mais tarde Com certeza E Jesus Não dá pra disso É Matheus E a gente Um sagradão Sagradão A gente trabalha Foi criado assim E o primeiro Fui assim E a honestidade Vai longe E tem confiança Aí a gente chamou ele De volta E pediu pra ele contar Ele falou Realmente tem 21 sacos Aí a gente Deu a notinha pra ele Pra ele Fazer uma notinha De 21 Era só 20 Mas já que ele entregou 21 Achando que era 20 Já tava indo embora A gente vai pagar Os 21 sacos Marcelo E Agora Estamos aqui Já Marcelo Tá cavando aí O buraco dos esgotos Já estamos preparando Para A encanação Tu faz A encanação é contigo Matheus Vem cá Ele garantiu aí De fazer a encanação Ele já fez em algum lugar Por aí Eu já fiz no primeiro andar Matheus não lembra não Não Ah Matheus Porque tu não tava lá Tu não tava lá Primeiro andar De tu pai O que faz Desci De cima Fui por baixo A área de fora Quando de esgoto Por fora E deu certo Nervosamente Ficou Aí Tá vendo Tá vendo Juninho Tu tava achando Que ele não sabia Fazer a encanação Não Tava achando que não sabia Mas sabe É Aí a gente Além dos 21 sacos Temos aqui mais 3 3 sacos Tá vendo 1, 2, 3 sacos Então é isso Esse cimento aqui Já é pra fazer o piso Preparando para o piso Porque Tá terminando aqui o reboco Né E terminando o reboco A gente já começa Logicamente Tem que ter o aterro ainda Porque tá faltando o aterro A gente já começa a fazer As mechas Bater o nível aqui E fazer as mechas Faz as mechas num dia Marcelo É E no outro dia Faz o piso Com certeza No outro dia Faz o piso Pessoal Alguns acabamentos Pouquinhos Que ficar Por exemplo assim Mesmo assim Pode fazer Depois de um piso feito Porque a gente vai fazer O que? A gente vai fazer Um piso grosso Então acabamento Pra fazer depois do piso Também dá pra fazer É só deixar o piso limpo Não ficar com aqueles Aquelas massas sobrando Porque a intenção É deixar o piso certinho É deixar o piso certinho Largar massa Mas se o cara for ver Miquinha desconto É uma feira boa Não é nada Não é não? Miquinha desconto Eu trago uma feira Você consome Em 15 dias De jeito demais 15, 20 dias Uma feira de 1500 Vai passar muito na fossa Ah é? Vai parar na fossa? É Vai parar na fossa Depois Vai parar na fossa Eita Olha só pessoal Quem lembra do capim Que tava aí Capim virou Silo Virou silagem É realmente Dias depois Vai parar na fossa Dependendo Então é isso A gente Vamos agradecer Marcelo Dá uma paradinha aí Agradecer o pessoal Ó Quem vem mais pra cá Que tá dando claridade Nessa janelinha aqui Pronto Pode ser aí Pode ser aí Ah Cesaro Que mandou Cinco sacos Cinco sacos A gente já pediu aí Vai entrar em contato com ele Ontem mesmo eu falei Cesaro Aqueles cinco sacos Que tu prometeu Lá no começo da casa Eu vou pedir amanhã Aí ele falou Beleza Então os cinco sacos Obrigado senhor E também um amigo Que ele falou assim Ele fala só que é assim Amigo caminhoneiro Ele também tá pagando Cinco sacos Muito obrigado E Jesus abençoe você Na estrada Cinco sacos Amigo caminhoneiro E o restante Logicamente a gente Vai pagar com as doações Que tem no Pix O restante Porque aí tem 21 Aí vai sobrar 11 Pra gente pagar Com as doações Do Pix É Graças a Deus Tá chegando Tá chegando Tá É Os amigos Vão abraçando Vão fazendo as coisas Acontecerem E as coisas acontecem Porque a gente vem Faz Compra Presta conta Corre atrás Amostra Apela E vai As coisas vão fluindo Graças a Deus Com minha saúdinha Pouquinho Mas Jesus me deu saúde E tá me dando E eu tô atravessando Se Deus quiser Não sai fora E o povo tá vendo O esforço O esforço do Senhor E o esforço do povo E Jesus abençoe Cada um de vocês E me ajudando Com minha saúde Isso é importante E minha casinha tá saindo E vai sair Se Deus quiser Eu pensei que eu ia Não aguentava chegar ao final Da construção dela Com saúde Mas eu Já a gente tava mortando Tomando meu remédio Chega Já chegou até aqui Tá com 50 anos? 50 anos Hoje já chegou até aqui Se tivesse Se tivesse De partir pra Partir pra outro Pra outro lugar Teria partido mais cedo Só eu sei Tomando o remédio direitinho É Chega lá Hoje eu vejo O brilho nos olhos do meu filho Hoje eu vejo Vai ter uma casinha aqui Pra eles aqui Dizer Dizer que realmente é deles Ninguém vai tirar eles daqui É verdade Ninguém vai tirar eles daqui E tudo começou com o terreno Né Marcelo? Tudo começou com Através da palavra dele Né? É Porque eu ia comprar cama O que eles fizeram Acabou dormir no chão Mas Ou seja A decisão deles que Que fez as coisas acontecer Isso aqui Fica pra eles Por filho, pra neto É deles daqui Ninguém Não tem dinheiro que pague Aqui não Muito bem Marcelo É assim Com fé em Deus Cada dia que passar Que eu enterrar a panela Eu vou fazer o limfício nela Se eu puder Uma pintura Sujando Vou passando Pra valorizar mais ainda Ela É só deles E só uma palavra Que eles disseram O terreno pra eles No lugar da minha cama E hoje eu não ia ter a cama Muito bem Deus tá abençoando Não só tem uma cama não Vai ter mais coisa né Deus quiser Deus quiser A casa já tá aí Pode dizer que a casa já tá aí O Matheus mesmo ficou contente Fechou Fechou no piso Mateus já disse Já disse Já disse as coisas real né Fechou no piso já Nessa fundura aí tá bom É isso Muito obrigado a todos vocês Que Deus abençoe a cada um de vocês Viu Muito obrigado Que Deus abençoe